Até o momento um mistério e todos os familiares tentam incansavelmente entender o que realmente aconteceu Nas imagens que correram as redes sociais, mostra o momento exato que este motociclista é atingido na traseira da moto por este veículo utilitário de cor branca Cláudio Francisco dos Santos, após o momento do choque violento, caiu ao solo, foi socorrido por populares até a chegada do corpo de bombeiros E depois deu entrada no pronto-socorro Euro. Foram identificadas várias lesões pelo corpo do motociclista, inclusive custeras quebradas Os médicos não descartaram a possibilidade do condutor da moto poder perder a mobilidade das pernas O condutor do automóvel ainda não foi localizado A pessoa que sofreu o acidente foi o meu pai e o condutor do veículo, que até o momento sabemos somente que é uma Fiat Strada E que evadiu do local do acidente, no caso, com informações gerais, ele fugiu, não prestou nenhum socorro ao meu pai Estavam passando algumas pessoas no momento do acidente que prestaram solidariedade a ele Me foi informado que ele tinha sofrido o acidente, eu fui até o local Encaminharam eu e ele, o resgate foi lá e nos levou até o hospital Euro Inclusive ele está lá e a situação dele é muito grave, ele fraturou aproximadamente 6 a 7 costelas Tanto parte esquerda quanto direita Também perfurou o pulmão e nesse momento ele está fazendo a drenagem, que tem muito sangue no pulmão dele E o que os médicos nos falaram que é mais grave é que a coluna dele também está quebrada e consequentemente afetou a medula Como muitos sabem, a medula é responsável pelos sensores nervosos, enfim E o laudo que nós obtivemos do Euro é que ele possivelmente, na verdade, já está paraplégico E precisamos de uma cirurgia urgente O fato aconteceu exatamente aqui neste ponto da rua Anel Viário, no bairro Brizon O caso está sendo investigado pela polícia civil, que busca identificar o condutor do veículo e responsabilizá-lo pelo crime As imagens da Câmara de Segurança serão utilizadas como prova no inquérito policial O caso está sendo investigado?